Futebol de base no período do coronavírus. Temos aqui conosco três grandes profissionais que trabalham há anos em categorias de base no futebol brasileiro. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença deles. É uma honra muito grande. Acho que tem tudo para enriquecer a conversa e estamos aqui para isso. Já que o futebol está todo parado, vamos tentar aproveitar isso de alguma maneira para levantar essa bola e discutir um pouquinho sobre a nossa categoria de base no Brasil. Tenho aqui Rogério Micali, campeão olímpico em 2016, Jogos Olímpicos com o Brasil, medalha de ouro. Micali, obrigado pela presença. É um prazer. É um prazer todo meu. Olá a todo mundo. É um prazer enorme estar podendo participar. Parado, com a Matheus, contigo. Vamos discutir aí o nosso futebol. Eduardo Oliveira, atualmente dirigindo a equipe sub-20 do Fluminense, atual bicampeão carioca da categoria sub-17. Eduardo, obrigado pela tua presença também. Seja bem-vindo. Obrigado a todos. Para mim é um prazer poder estar compartilhando esse tempo e a oportunidade de conversar novamente com dois grandes profissionais do futebol, aos quais eu tenho primeiramente como exemplos e, segundo, como amigos e contemporâneos de curso de CBF e outros eventos do futebol. Então, eu tenho certeza que vai ser muito agradável esse nosso momento junto e obrigado pela oportunidade. Carlos Amadeu, campeão sul-americano com a Seleção Brasileira Sub-17. Obrigado pela tua presença também, Amadeu. Obrigado a você, Marcelo, pelo convite. Estar aqui na sua presença e na presença do nosso campeão olímpico, Rogério Micali, parceiro de quase quatro anos de trabalho e de termos nos enfrentado juntos, muitas vezes também, né? E o Eduardo é uma pessoa que a gente admira muito e tivemos a possibilidade de estreitar uma relação ainda maior nos cursos e nas licenças de formação de treinadores da CBF. E estamos aqui à disposição para a gente trocar essas ideias aí. A gente queria começar falando um pouquinho das categorias de base no Brasil. Claro que é um tema muito amplo, mas eu acho que o que a gente podia talvez começar é, em primeiro lugar, uma coisa que muitas pessoas às vezes questionam. Se a nossa categoria de base está muito atrás do futebol europeu. A gente tem que entender todo o processo e analisar desde lá de trás onde o Brasil teve um período grande de hegemonia nas suas categorias de base. Mas por quê? Porque o Brasil começou muito cedo esse trabalho. E o resto do mundo despertou um pouco mais tarde. No momento que despertou e que passou a dominar esse know-how, logicamente que as forças foram igualadas, sobretudo pelo advento da migração africana para a Europa. Então, os grandes países como Inglaterra, Alemanha, França, a própria Espanha, Portugal, teve uma invasão de africanos naturalizados e outros que já nasceram no próprio país, né? Então, isso aí também trouxe uma igualdade muito grande, um nivelamento muito grande. Mas eu vejo o Brasil muito bem alicerçado, depois, sobretudo, da formação de treinadores de base no Brasil. Nós temos grandes treinadores, nós temos os clubes hoje se preocupando com a formação de base. Eu acho que a gente tem uma crescente muito positiva. O Almadeu falou muito bem. Eu só vejo que, em termos de seleções, houve um avanço enorme. E aí eu tenho que destacar também aqui o nosso continente sul-americano, seleções, equipes, que não tinham um trabalho tão consistente. A gente vê que hoje, realmente, extremamente competitivos, né? Enfrentamos isso, eu e o Almadeu, né? Sul-americano que nós estudamos, e outros treinadores. Eu acho que houve um avanço muito grande. Em termos de mundo, é uma crescente, até porque é um despertar de você tentar criar uma metodologia e implantar principalmente em lugares que não têm um volume grande de atletas. E aí é importante você ter, ou saber o que treinar, para poder jogar bem. E isso se desenvolveu no mundo todo, né? Então eu vejo dessa forma. O nosso futebol internamente melhorou. Muita gente boa trabalhando, né? A gente vê muitos clubes hoje dando uma atenção especial à categoria de base, até para os profissionais que nós estamos vendo, que estão trabalhando na base, a formação desses profissionais. Então eu vejo assim como... O Brasil hoje, ele não deixa a desejar, né? Mas precisamos continuar avançando. Eu acredito que o futebol não tem base profissional. Eu vejo o futebol como um todo. E eu vejo que a gente, na categoria de base, pela complexidade de ser menor em termos de resultado, não é que não cobre resultado, mas obviamente no profissional, o professor Amadeu e o Micário sabem melhor do que eu, a cultura do resultado, ela é muito forte no profissional. Isso às vezes não dá tempo do processo que a gente tem conseguido fazer aqui na base, subir para o profissional, e aí você vê uma melhora de um futebol como um todo. Na Europa, pelas experiências que a gente teve lá, você vê que a sociedade é mais organizada, o futebol é mais organizado, o produto futebol, ele tem um valor agregado muito grande. Então a gente consegue ver o jogador sendo formado de uma maneira um pouco mais global do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o fator educação e esporte que ainda concorre. Então eu acho que dando tempo ao tempo, o Brasil vai se desenvolver e se a gente conseguir realmente chegar num nível de bom para ótimo, eu acredito que a gente vai conseguir novamente ter uma hegemonia que a gente deixou de ter no passado, que é algo natural também, porque os outros vinham ao Brasil e queriam ganhar do Brasil. E nesse momento eles ganharam, a gente consegue também competir a nível internacional, mas obviamente a gente tem aí um processo que nós viemos construindo e que eu acho que no futuro a gente vai conseguir colher uns frutos que estão sendo plantados nesse momento. Como é que é o dia a dia com essa garotada aí? O que é mais difícil de lidar, além, claro, do fator campo? Falando um pouquinho aí fora do campo. Eu acredito que como um líder a gente tem que entender que grupo de pessoas a gente está liderando. e entender que ferramentas que a gente vai poder utilizar para que essas pessoas comprem a ideia e mais do que comprar a ideia, que essas pessoas se sintam inspiradas pela sua liderança. Então, acredito que nós, a gente tem que estar muito conectado com o que essas novas gerações têm por interesse. Muitas das coisas podem vir a favorecer o nosso trabalho e outras coisas podem vir a concorrer com o nosso trabalho, porque são comportamentos de jovens. Então, é basicamente a gente conseguir realmente entender como está a evolução do jovem nos dias de hoje, dependendo da faixa etária que você está trabalhando no seu clube. Eu acho que o Eduardo foi muito feliz com essa colocação, porque a gente não dissocia o atleta do ser humano. E eu traria um outro ponto também que eu considero importante, que é como lidar com os sonhos. Nós estamos dentro desse período com os jovens atletas e nós estamos lidando com os seus sonhos, os sonhos e suas frustrações. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em gerir, em fazer essa gestão dessas pessoas, desses jovens atletas, porque não é só o sonho dele. Além do sonho dele, está uma família por trás. E a gente está aí justamente buscando se preparar ao longo dessas mudanças de gerações, como falou o Eduardo, e cada dia que passa essa geração, ela diminui. Antigamente, eu considerava 10 anos, mas o Eduardo já falou em 6 anos. Hoje, eu estou... A cada 5 anos, 6 anos, a gente já está mudando em uma velocidade muito grande. A gente estava falando há pouco tempo da geração Y, a geração Z. A gente já está... Então, os comportamentos mudam muito, mas os sonhos permanecem. Então, é buscar essas ferramentas, como o Eduardo falou, saber lidar com os sonhos, como o Amadeu falou, as frustrações. E também, eu vejo assim, como juntar tudo isso, administrar toda essa situação, e ainda o clube. Porque tem um lado do clube também, porque a gente tem muita gente envolvida, o externo do ambiente formativo, tem os interesses dos empresários, dos parques, porque o futebol é muito hoje, o agora, é o resultado, é o dinheiro, nós somos urgente, e a formação também está vivendo isso. Hoje, nós temos atletas aí com 15, com 12 anos, já tendo uma responsabilidade imensa, e nós, como gestores, nós temos que estar muito atentos a tudo isso aí. e outras coisas mais que a gente, o tema é tão abrangente, e não dá tempo de a gente estar falando, mas é um desafio. Durante muitos anos, a base não teve tanta opção assim como ela tem hoje. Hoje em dia, a gente tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem as competições estaduais. Como é que você vê essa evolução no calendário, inserido no contexto da categoria de base do Futebol Brasileiro? Eu acredito que a gente deu um grande salto, falando esportivamente, nas categorias sub-17 e sub-20. A criação do Campeonato Brasileiro dessas duas categorias, ela vem ao encontro da necessidade que nós tínhamos no passado de realmente enfrentar os grandes clubes da Série A ou da Série B do futebol brasileiro. A gente tende a aumentar a competição, mas a gente não pode calhar no mesmo problema que a gente encontra no profissional, que é termos muitos jogos numa janela de tempo pequena. Por quê? Se no profissional isso já gera um problema, no processo de formação isso vai gerar um problema maior ainda, porque isso diminui a oportunidade que nós temos para fazer outros tipos de atividade que não sejam só os jogos competitivos. Ou seja, toda a parte educacional, toda a parte de treinamento de força, toda a parte de psicologia, de assistência social, de trabalho técnico e não só trabalho tático voltado para o jogo que se vai jogar. Então, toda essa concepção metodológica a gente tem que levar em consideração quando a gente tem um calendário competitivo. Se tratando de base e de período competitivo, que a gente fala para essas idades, a gente tem que separar um pouquinho 15, 17 e 20. E aí, quando a gente pensa no 15, a gente não tem nenhuma competição pela entidade responsável pelo desenvolvimento do nosso futebol, que é a CBF. Então, falta uma competição para o sub-15. e levando em consideração o 17, o 17, a gente já percebe que a coisa evoluiu significativamente. Nós temos aí o campeonato, a Copa do Brasil e nós temos o campeonato brasileiro já no molde com uma quantidade maior de jogos para os clubes que estão ranqueados. Esses clubes, sim. Mas falta para os clubes que não têm um ranking até o 20º lugar. Esses ficam à margem do processo. tem que se pensar porque o Brasil é um país continental. E quando se fala na CBF, é a mesma coisa. O 17 viajando, vai ter jogo na quarta, viaja na terça, joga na quarta e retorna na quinta-feira. Ou seja, o garoto perdeu três dias de aula. Então, ou se adequa para os finais de semana para que esses jovens não percam a escola, ou se faz um processo de educação para jovens atletas onde eles possam fazer o acompanhamento via internet. É uma preocupação que a gente tem que ter pela formação integral do ser humano. E também percebo que a quantidade de jogos pode ser um grande problema. Esse ano, por exemplo, logicamente que já modificou esse panorama, mas eu poderia chegar aqui, eu tenho um campeonato estadual, eu tenho um campeonato do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro Sub-20 e possivelmente RS. Então, eu teria uma... e Copa São Paulo, eu poderia fazer 80 jogos no ano. É muito para o profissional, é muito para a formação. A gente precisa ter semanas inteiras de trabalho para desenvolver o jovem atleta culminando com jogos de alto nível. Como é que essa questão do coronavírus, que a gente ainda não tem a menor ideia de como vai ser, se vai voltar ao futebol, se não vai, quando? Na preparação da tua equipe, o que você acha que isso pode interferir, como pode atrapalhar? Vocês podem usar exemplos práticos do próprio clube, da programação de vocês dentro dos clubes, para poder exemplificar isso para a gente. Mas, eu imagino que a gente vai ter um prejuízo na nossa preparação, mas eu acho que acima de tudo está a saúde das pessoas. eu acho que foi um momento muito importante da suspensão dos treinamentos, de evitar essas viagens a aeroportos, ônibus e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente já tem que começar a se reorganizar, a repensar de como nós vamos voltando aos poucos, porque senão a gente vai ter um impacto muito grande na economia, um impacto muito grande no desemprego e a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Lógico, de forma irresponsável, que a gente não tenha um prejuízo com mortes, mas, sobretudo, eu estou na região do país que muitas pessoas ainda morrem de fome. E esse impacto na economia, com certeza, vai resultar em mais mortes. Talvez não seja nem pelo coronavírus, mas seja pela fome. Então, é uma preocupação que eu tenho. Fizemos uma videoconferência hoje, todo o departamento e várias sérias coletivas. Realmente, a partir de agora, o clube parou. Já estava parado, desde o dia 16 não estamos mais treinando, mas, oficialmente, até pela questão econômica que vai atingir todos os clubes, a gente sabe ainda mais no momento que o clube vive, de reestruturação, sempre que vive o parado. Então, eu tenho um tempo maior de preparação para começar o estadual que é longo. É o maior de todos os tempos, uma coisa também que eu acho que a federação vai precisar rever até pelo novo momento econômico do Pará. Assim como o Amadeu falou na Bahia, a gente vai precisar rever tudo isso. Vai mudar, vai mudar muita coisa, vai ter uma nova fase. Eu acho que não só no futebol, mas no mundo. Uma nova visão para o mundo. E o que é que compete a nós com a missão técnica aqui no Cruzeiro? Nós estamos utilizando, nós montamos um grupo de WhatsApp onde nós mandamos a ideia do jogo que vão nortear o nosso jogo. E aí nós mandamos vídeos, editamos vídeos de comportamentos que a gente quer que a equipe trabalhe. Estimulamos, já treinamos e aí nós estamos fortalecendo com a ideia e com o vídeo. Eu acho que o que o Amadeu e o Mikael falaram é a maior verdade, vai ser um momento de repensar a humanidade, o que a gente vem valorizando no nosso dia a dia. Hoje, se a gente puder sair na praça que você muitas das vezes passou despercebido, você vai soltar focos, porque a gente está dentro de casa já há mais de uma semana. Então, na verdade, o que a gente vem tentando fazer muito como clube, como instituição, estimular os nossos jogadores, desde o sub-10 e, obviamente, o sub-20 sendo o exemplo para a base, a praticar os valores que a gente trabalha lá em Xerém. Porque hoje o futebol ficou secundário. Então, eu tenho criado estratégias, obviamente, as estratégias de vídeo, as estratégias de treino dentro de casa. Isso vem acontecendo, porém, numa densidade muito baixa. Eu não tenho ficado no pé dos meninos, porque eu acho que esse momento que a humanidade passa é o momento para que a gente possa refletir dentro da gente, para que a gente possa aprender com isso tudo que está acontecendo e, se Deus quiser superar esse momento difícil e, quando nós nos superarmos isso, que a gente se reinvente, que a gente consiga realmente rever o que a humanidade está valorizando e que a gente consiga, através do futebol, contribuir para essa melhoria de uma sociedade mundial mais consciente do nosso papel na Terra. Eu sei que é um pouco filosófico, mas é o que eu venho pensando, é o que a gente vem trocando muito no grupo dos treinadores de Xerém, da coordenação Teg, da coordenação metodológica, para que esses meninos possam ser os novos agentes de uma nova sociedade e que o futebol seja a ferramenta que eles têm na mão para que eles possam contribuir para um mundo melhor. Eu vou pedir agora a vocês, além de agradecer a presença de cada um, que cada um deixe uma mensagem, um recado, diante de tudo isso que a gente está vivendo. Obrigado pela oportunidade, eu acho que se a gente não estivesse vivendo esse momento, a gente, às vezes, não valoriza poder se encontrar, por mais que seja virtualmente. Eu estou com duas pessoas que eu admiro, que eu tenho uma relação que eu gosto muito, mas que nem sempre é próxima. E eu acho que o coronavírus está ensinando para a gente que a gente tem que valorizar as relações. Espero poder encontrá-los fisicamente, mas se não conseguimos encontrá-los agora, nesse momento, que a gente volte a repetir situações virtuais, porque é a tecnologia vindo para contribuir para o nosso dia a dia. E aproveitar também esse momento para que a gente possa interagir mais do que nunca com a nossa família. A gente que trabalha com futebol, e eu agora trabalhei quatro anos com muitas viagens, rodando aí todos os cantos do país e rodando também muito tempo fora do país, e muitas vezes não tinha sequer um dia para ver a minha família, estar perto dela. Então, eu acho que nesse momento é o momento da gente estar muito próximo também, se conhecendo mais do que nunca. eu estou aqui com dois treinadores e que eu tive oportunidade de conhecer, de trabalhar e de enfrentá-los e sempre com muito respeito e admiração. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que buscar dentro da nossa sociedade, que é a de solidariedade, mesmo dentro de uma competitividade. A gente pode trabalhar dentro da competição, mas com respeito ao trabalho um do outro e ao ser humano de uma forma muito positiva. enriqueceu demais o teu relato, Amadeu, junto ao teu filho. É muito bacana ouvir essas histórias. Eduardo também. Eu acho que a mensagem é essa de reflexão. Eu acho que é o principal para nós todos. O futebol tem visto que é uma das coisas mais importantes dentro da menos importante. e a minha mensagem é olhar não só para dentro, mas para o nosso entorno. Família, amigos, colegas de trabalho, uma sociedade, porque a gente gosta muito do nosso ambiente, mas a gente também é uma sociedade. É lógico que a gente não vai mudar o mundo. mas a gente tem que olhar o menos favorecido, a gente tem que realmente sentir a dor dessas pessoas para que a gente faça uma sociedade melhor e, consequentemente, lá na frente que o futebol não tem como, não é uma ilha à margem da sociedade. É que a gente possa realmente expressar mais amor, né? O amor de uma forma geral, pelo nosso próximo. A gente já tem um próximo que é a nossa mulher, nosso filho, mas o próximo de verdade. Tem muita gente que sofre, padece e que, nesse momento, a nossa sociedade, num momento de um desastre, que muita gente está morrendo, a gente possa realmente pensar mais no jogo. Queria agradecer imensamente vocês três mais uma vez. Prazer grande também participar e aprender com vocês três também, né? Sobre um assunto que a gente tanto vive no nosso dia a dia, que é o futebol. Então, queria de verdade agradecer mais uma vez, agradecer a todos vocês que acompanharam a gente. Fiquem ligados aí, que em breve a gente vai ter mais novidades. Forte abraço! Forte abraço!